Se acertar essas 10 questões sem errar nenhuma, quer dizer que você tem um QI superior a 70% dos brasileiros? A capital da França... Vamos lá! É QI Suprema, hein? Vou acertar tudo! Vou acertar tudo! Vamos lá, vamos ver! Londres! Paris, Londres! O maior planeta do Sistema Solar... Peraí, 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 eu não entendi a pergunta! Eu não entendi a pergunta! Então essa aí não conta! Essa não conta porque eu não entendi, entendeu? Eu estava aqui intertido, não prestei atenção na pergunta! Então essa pra mim não conta! Entendeu? Vamos lá, vamos continuar aqui! O maior planeta do Sistema Solar... Saturno! Que isso, mano! O processo de produção de alimentos pelas plantas é chamado de... Fotossíntese! Essa aí é a aula de ciência! A grande muralha da China foi construída para se defender contra... Nossa! Os mongols! Eu já ia escutar, velho! Não sei o que é! O corpo humano tem um total de... 206 ossos! Essa aí eu também estou ligado! O Monte Everest é o pico mais alto da... O Monte Everest é o pico mais alto da... Ásia! Ásia! É lógico! Mano, hoje eu estou... O processo de transformação do líquido em gás é denominado... Evaporação! Mano, hoje eu estou que tô, mano! Hoje eu estou que tô! O maior oceano da Terra é o... Eu sou igual com a velha! O maior oceano da Terra é o oceano... Simples Atlântico! Que isso, velho! A moeda usada no Japão... É! O Yen! 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 Ih, eu tô ligado, mano! Já fiz autos compras no Japão, né? Está preparado para a última pergunta? Siga este perfil para melhorar seu conhecimento! E não esqueça de comentar quantas você acertou! O símbolo químico do ouro... É! Aú! Aú! Tá ligado, mano! Se você acertar essas...